Nós abrimos este culto, em seu nome, é o Géssimo. O divina vem da Coríntio, nós abrimos em tua paz, O reino ressuscitado, por a sua verdade, trazia um querido soldado. Nós abrimos a sua parada, pelo teu externo sangue. O reino ressuscitado, por a sua verdade, trazia um querido soldado. Nós abrimos este culto, em sua vida, na tua igreja. O reino ressuscitado, por a sua verdade, trazia um querido soldado. O reino ressuscitado, por a sua verdade, trazia um querido soldado. Soa as corguerinhas, a vida dos três amados O abenço fez um sanguíneo, em seus filhos venha a estragar